Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai conversar com os dois classificados da equipe Sub-21, dois do São Caetano, aliás, semifinal repleta de jogadores do São Caetano. Eu estou com o Paco, técnico da equipe do São Caetano, um dos técnicos, na verdade, e todas as vagas aí no Sub-21, para uma competição muito importante, que são esses jogos Pan-Americanos Juniors, acabaram sendo da equipe do ABC Paulista. Paco, esses meninos, como é que você avalia o desempenho deles nessa seletiva? Acho que primeiro, Nelson, temos que resaltar o trabalho em equipe, equipe técnica que temos, não sou eu que trabalho em São Caetano, temos uma grande equipe técnica. Nelson, o Riveu, o mesmo Lincoln, a Thaís, o Irio, a coordenadora Wander, tem um grupo de pessoas que trabalham. Foi muito bom para o São Caetano como clube, parabéns para os jogadores, porque conseguimos as vagas e conseguimos realmente quatro jogadores na semifinal. Então, acho que a estrutura, a Prefeitura de São Caetano, as condições que nos dá para trabalhar ao alto nível, estamos de parabéns. e em outra frente, já analisando como seleção, acho que foi muito positivo essa grande concorrência entre os jovens jogadores. Estamos entre 21 até atletas de 14 anos, foi uma grande concorrência e o que precisamos para elevar o nível médio do tênis em mesa brasileiro para conseguir coisas especiais para o Brasil. Então, acho que foi um alto nível, um alto nível de concorrência. E só para saber, agora temos mais um desafio, porque na realidade a vaga é para a clasificatória sul-americana, para tentar a clasificação para o Pan-Americano. Então, ainda temos o desafio de clasificar em Sul-América para ir para o Pan-Americano. Não estamos dentro do Pan-Americano ainda. e esses dois jogadores, no caso, têm a responsabilidade de colocar o Brasil lá e colocar o Brasil no nível e no domínio que nós queremos. Temos alta exigência com os jogadores de seleção quando representam o Brasil, quando tem a responsabilidade de ter o Brasil nas costas e cobramos todos os dias isso deles. Então, acredito que para nós como grupo é muito bom, mostramos que estamos trabalhando bem e que os jogadores estão evoluindo. Acho que o mais importante é todo esse processo. Acabou a seletiva, avaliar e voltar a treinar, porque precisamos evoluir dia a dia, como eu te falei sempre, para conseguir coisas especiais, resultados especiais para o Brasil. Você já foi medalhista pan-americano, medalhista em Jogos Pan-Americanos. E a gente sabe, tem competição de tênis de mesa, mas o ambiente dos Jogos Pan-Americanos é totalmente diferente, como é diferente o ambiente dos Jogos Olímpicos. e você já vivenciou isso. Vivenciar um pan-americano, só que de jovens, em Jogos Pan-Americanos, estar ali com outros atletas de várias modalidades, é muito importante para quando esses meninos estiverem maduros e chegarem realmente na seleção adulta, eles estarem prontos para esse tipo de desafio? Com certeza, acho que é um processo, todo jogador vai passando por etapas, e é um processo, acho que vai ser uma vivência muito boa, e uma responsabilidade grande, porque jogou de delegação, então é uma vivência que vai contribuir muito para a carreira futura deles. E para os que não conseguiram, também é um modo de desafio para criar uma grande concorrência e mostrar que eles também podem estar representando o Brasil. Então, acho que com toda essa concorrência, quem tem a ganhar é o Tênis Emessa Brasileiro. Obrigado, Paco. Um abraço, bom retorno, e a gente volta daqui a pouquinho com mais um TMB News. Até já. Um abraço, Nelson. Tchau.